Bom dia, vou fazer aqui hoje um bolinho do tema caminhoneiro, ele vai ser marrom e vai ser verde Forma 18 para 15 a 18 pessoas, recheio de coco com abacaxi e ninho com abacaxi, viu? Bem recheado Vou usar aqui os bicos 4B da Celebrate, 4B da Mago, tá vendo a diferença? Um pouquinho mais aberto que o outro E vou usar o bico 133 Chuveirinho, tá bom? Eu bati 550 ml de chantilly, devo gastar um pouco menos Vou usar os corantes azul e vermelho da Mago Amarelo da Mago também e preto da Arcolo Para cada camarada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite 220 gramas de leite condensado Deixa eu lembrar aqui de novo 1 colher de margarina, 1 colher de farinha de trigo Coco, leite em pó e abacaxi Ele vai ser um bolo com a declaração diferente Que eu nunca fiz, vou fazer isso Mas é fácil Tá de um jeito, vou fazer isso do meu jeito Falei um pouco diferente, vai ficar bem legal também O jeito que tá lá, tá um jeito assim meio, mais ou menos Então eu vou mudar aqui do meu jeito Vou tentar Eu acho que vai demorar um pouquinho só aqui Mas tem que mostrar, viu? Se eu começar a fazer, já pular pro final já Ele não vai prender Não fica uma aula legal Fica pela metade Sobre as bailarinas Que estão sempre me perguntando aí qual é a melhor Das duas que eu tenho A de alumínio Essa aqui que eu tô usando é muito forte Porém, ela gira pouco Não gira igual a outra Também fica meio em falso Tá vendo aqui? Então, ponto positivo que ela é bem forte Negativo que fica em falso e gira pouco Aquela verdinha lá Não positivo Gira muito bom Só que ela é Além de ficar em falso Ela é frágil Então, eu ainda não sei Uma marca boa Ainda não comprei Então Nenhuma das duas no momento Fica assim na parte da perfeição Deixa eu limpar aqui Tem vezes que eu limpo Porque como Para não ficar emoção Às vezes eu não limpo Porque a decoração vai tampar Então não tem problema não Nesse caso aqui eu vou limpar Porque tá passando um pouquinho Vou começar aqui Fazendo o marrom Comprei o Itauaco Porque eu tava com pressa E eu comprei aqui pertinho mesmo Branco, Branco, Branco e Guinaldo Mercado de uma aliança Lá você vai e dança Aqui, ó Vou fazer o marrom aqui primeiro Para fazer o meu marrom O que eu faço? Eu coloco um pouco do cacau em pó Aqui, ó Para dar um gostinho legal Só um pouco, você vai ver Uma colherzinha de chá Um pouco do leite condensado Para não amargar Aí eu começo com o vermelho Pronto Se tiver verde Pode colocar o verde, viu? Ali, ó Como eu não compro o verde Quase não compro Eu vou colocar o azul e o amarelo Azul E o amarelo Por que azul e o amarelo? Porque os dois juntos Fica a cor verde Entendeu? Aqui, ó Só misturar agora, ó Resumindo Vermelho com Verde Vai dar marrom, viu? Aí eu coloco com azul e o amarelo Por que? Juntando vermelho e azul e o amarelo Dá marrom Dá verde Com vermelho e marrom Já deu a cor que precisa Agora tem uma observação, viu? Sempre que for misturar assim Corante Em maior quantidade O chantilly tem que estar no ponto bom, viu? Porque se colocar bastante corante E o chantilly mole Ele vai desandar Olha aí Ó o marrom bonito Por que? Resolvi fazer o marrom Porque quando eu comprava o corante Eu não gostava do tom que dava Sempre eu tinha que colocar mais cacau Pra ficar uma cor bonita Ou então ficava com o marrom claro Então, resolvi fazer o marrom Aí ficou perfeito Tá vendo? O gosto Sei que tá bom Porque tem chantilly e leite condensado Então tá ótimo aqui Olha que o marrom massa Muito, muito marrom Vou pegar aqui o bico 4B, viu? E dá magro Ficou uma teçura muito boa Aqui O chantilly Ficou ótimo Ficou móvel e nem muito duro Ficou bom de trabalhar Tomara que tá pra fazer o bico O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer frisando Só que porém em partes, viu? O que que é esse? É esse aqui, ó Deixa eu mostrar aqui de lado Pra me pegar, entendeu? Eu vou parar Tentar seguir o dela, viu? Parar Pra ficar essas emendas mesmo Eu quero que fique essas emendas um pouquinho, viu? Esperar ser assim emendado É Eu poderia ir direto, sim Só que eu não quero Eu quero fazer assim Aos pedaços Tá vendo? Por que que eu quero as emendas? Que eu vou agora fazer Não em cima dela, viu? Vou fazer aqui, ó No meio Começo no meio de uma Passo para a outra Tá vendo? Tô com as duas mãos Porque pra fazer as emendas Fica melhor com as duas mãos Do que usar uma mão só Isso aí mostra os pedacinhos das emendas, viu? Eu quero isso mesmo Tá vendo? É assim eu vou até Cade a outra emenda Que eu pego no meio do bichinho Vou embora Se for direto Ficaria mais rápido Tô seguindo mais o bolo Do que ela mandou fazer Mais ou menos igual Se for só ir embora direto Ficaria legal também A cor ficou muito bonita Igual eu imaginei mesmo Só misturando as cores Por isso que é bom assistir o vídeo, viu? Às vezes chega no meio daqui E dizem Como é que eu faço o marrom? Assim No começo eu mostrei Às vezes Não vê o começo Aí fica Não sabe como foi feito o marrom depois E foi bem fácil de fazer Tentar usar com a mão só Porque a mão já ficou menor aqui Isso dá certo Vai dar mais rápido Acho que dá Aí Vai dar agora A mão já ficou mais vazia Aí A pegada fica Melhor Tá vendo? Não mostra muitas e-melhas no vídeo Mas tá mostrando aqui assim, viu? Com o marrom Além de ficar bonito Ficou firme Bom de trabalhar Deixa eu baixar aqui as costas doer Deixa eu fazer o agachamento aqui Como eu não uso cadeira Então Essa costa dá aquela dozinha assim De vez em quando Então Vamos baixar um pouquinho Pra ficar legal É bom que já faz exercício também Vamos por aqui Vem aqui assim Só pra triscar só, viu? Só triscar, ó Porque se apertar muito Fica apertando muito grande Então fica feio Vou passar mais duas só Pra cabalho Quase Deu certo Enfantilinho Achei que não ia dar Ufa Esse marrom que sobrou Eu vou fazer o preto com ele, viu? Vou fazer o preto aqui Deixa eu ver Fazer o lá É, aqui mesmo Vou pegar o marrom aqui Um pouquinho de leite condensado E vou colocar o preto da Arcolo Tá bom? Não sei se é um preto Não descurro não, viu? Essa é a parte do chão Eu vou pegar o preto da Arcolo Vou pegar aqui o bico com 4B também, viu? Eu vou pegar aqui o bico com 4B da Celebrex Vou pegar aqui o bico com 4B da Celebrex Pronto Deixa eu escolher aqui onde eu vou querer a frente do bolo Tá mais certinho Ficou uns buracos Depois eu acerto aqui Tá ótimo aqui Vou pegar aqui no meio Só pra medir aqui só, viu? Certo? Mais ou menos Bora Nem precisar ver aqui na ponta, né? Não vai ser aqui na ponta, né? A ponta vai ser mato Pronto Vou pôr até aqui só, viu? Que a ponta vai ser os mato Na ponta ali Pra ter a noção de onde eu quero Agora eu vou pegar aqui o bico com 4B Pode ser um bico menor, se tiver aí, tá bom? Me, me, menor Pra quem não sabe Eu sou um pouco um gado, viu? Alguém enganchar assim Que eu tô gaguejando mesmo Interessante, vai ter um bolo Esse aqui hoje Tem um amanhã também Do mesmo estilo Como é que ficou? Tá vendo? Que legal Agora eu vou fazer o verde agora Deixa eu colocar aqui O verde que eu faço É a mesma sequência, viu? Vou colocar o azul Meia, meio com o amarelo Azul E amarelo É só misturar agora Cadê? 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 Tá vendo? Azul e amarelo Ficou verde Que é um verde muito bonito, viu? Por isso que eu faço um pouco Nem verde, nem ladranja Nem marrom Pode fazer assim já O leite para não amarelo Prontinho Olha que bom Ó Agora o bico 133 Chuveirinho Tem um chuveiro grande e pequeno Eu gosto do pequeno, viu? Grandão tem Eu não gosto dele não Comprei sem saber qual é Eu não sabia Um dia ou outra alguma coisa Bora Começar aqui, viu? Ainda não é diferente Mas é do mesmo tema Caminhão também Essa pontinha aqui ficou espacita Isso É o topo É o topo O topo do goleza Que eu achei Deixa eu subir aqui um pouquinho Aqui, ó Isso aqui eu tive que fazer Tive que montar Porque eu não encontrei Eu fiz Do meu jeito Deu certo Estou tremendo Não sei por que Tá vendo? Como ficou? Deixa eu subir aqui Para eu ver Se a chimposa No final, viu? Como ficou Caminhão Está aqui 44 Quatro Que é a idade Km por hora Prontinho Bolo finalizado Deixa eu passar aqui de perto Como ficou Tá aí Igual a morder que ela mandou Então, muito obrigado Tenha um ótimo dia Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau